Até que eu vou gostar Pode apostar Se você gosta de samba, encosta e vencida Vem, pode chegar E vai que ter de bombolinha, de manusear Aqui não concordo, que dizer no bocó Pois é, vem, tem que dar nó, vem Rebolar, revexer e quebrar Vem, manda a baiana pra rodar De cima e embaixo, eu quero ver Nocego, faixo até acabar Diz que isso é com você Cacaracacó, tem nego querendo me gozar E logo pra cima, digo, uai, é por isso que não tem Colher de chan, eu não dou Nem vem na cola, que você tá de sola Vai dançar Pra nunca mais você poder falar Que dá na bola Porque na bola você não dá ver Até que eu vou gostar Se de repente, combina da gente se cruzar Ora, veja só, pois é Pode apostar Se você gosta de samba, encosta e vencida Vem, pode chegar E vai que ter de bombolinha, de manusear Aqui não concordo, que dizer no bocó Pois é, vem, tem que dar nó, vem Rebolar, revexer e quebrar Vem, manda a baiana pra rodar De cima e embaixo, eu quero ver Nocego, faixo até acabar Diz que isso é com você Tem nego querendo me gozar E logo pra cima, digo, uai, é por isso que não tem Colher de chan, eu não dou Nem vem na cola, que você tá de sola Vai dançar É pra nunca mais você poder falar Que dá na bola do que na bola você não dá Ei! Coacuara, coacuá Quem viu? Coacuara, coacuá Fui eu Coacuara, coacuá Quem viu? Coacuara, coacuá Fui eu Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pena E nunca mais vai dar Também Quem mandou se levantar Quem levantou o braço aí Perde o lugar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Coacuara, coacuá Que eu Coacuara, coacuá Fui eu Coacuara, coacuá Que eu Coacuara, coacuá Coacuara, coacuá E eu ainda sou mais eu Você já entrou na de vontade Agora fica na sua Que é melhor Vem cá Porque vai ser barra Me aturar Quem cai na chuva Só tem de se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Coacuara, coacuá Que eu Coacuara, coacuá Fui eu Coacuara, coacuá Que que eu Coacuara, coacuá Fui eu Todo mundo se admira Na mancada que a Terezoca deu Que deu no pira E ficou sem nada, teve seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu Pra ficar dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de volta Agora fica na sua Que é melhor ficar Que você vai me aturar Quem cai na chuva Só tem de se molhar E agora cadê? Cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê Quacara, quacuá Que eu Quacara, quacuá Fui eu Quacara, quacuá Guacara, quacuá O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandigueiro A mandiga de quem mandiga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandigueiro A mandiga de quem mandiga Quacara, quacuá Que eu Quacara, quacuá Fui eu Quacara, quacuá Que eu Quacara, quacuá Fui eu Fui eu Fui eu É super ritmo E aí 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 Uh, axé Valeu